Bom dia, gente. Agora são... Fuiu. Agora são acho que 7h25. Eu não consigo lembrar meus olhos. Dormi essa noite só 3 horas. Mas enfim, agora eu vou tomar um café. Vou me arrumar pra poder ir lá pra Comic Con. Vou encontrar uma amiga minha no metrô e é isso. Então agora eu vou tomar café, me arrumar e... E acordar, né? Que eu tô dormindo em pé. Gente, agora eu vou dar um jeito aqui nessa minha cara, né? Se é alguma coisa a resolver, olha isso aqui. Parece que eu levei dois murrão. Porque nem é pra quem dormiu 3 horas. Achei que até que estaria pior. Mas enfim, vou gravar agora um vídeo aqui pro TikTok. Tipo uma trend. Gente, terminei a make, ó. Até que deu pro gasto, né? Até que deu pro gasto. E agora é isso. Eu vou ir encontrar minha amiga no metrô. Entendeu? Porque eu já tô atrasada aí. Daqui a pouco eu apareço por aqui. Olha, gente, um toguinho. Não era assim não, hein? Não era assim não. Música 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 Gente, estamos aqui no metro Tchutchu, mas vamos descer Música 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 e depois se dá pra pegar de novo pra trazer aqui pro metrô aqui é o povo aqui, falando pra lá é, então a gente tá indo e é isso encontramos umas pessoas aqui, gente, que também estão perdidas mas a gente, olha lá achamos, tem um multitão ali embaixo então deve ser ali, né porque pra estar um monte de gente aglomerada, parada não vai ter parada uma besta, né tem algum propósito ali, vamos ver aí galera, fila pra ir lá pro ônibus estamos ali no final dela, tem um avião passando mal baixo aqui, olha lá enfim chegamos aqui no final da fuga bom dia bom dia obrigada olha lá, tem uma fila também gente, estamos entrando aqui no ônibus o The Bus Jesus esse que tá condicionado, pelo menos, irmãos vai ter lugar, gente deixa eu ver ué ué, gente eu já não posso estar na minha vida do dia a dia em pé até nesse eu não aguento não aguento né menina se dá uma furada, não morre galera, nós chegamos agora temos que descer e é isso ah, finalmente o povo aqui e agora eu tenho que caçar vamos ver bom dia bom dia bom dia gente, eu gosto do povo, ele é animado né, tá uma animação bom dia 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 agora, roda, roda isso aqui é a fila de show vai, vai, primeiro eu já pulava, tava um pulando, outro lado mas vamos lá gente, que eu acelerei mas, nossa já tô todinha tanto que eu já vou desse negócio aqui finalmente pegamos as nossas credenciais é, agora a gente tá indo pra tem a fila finalmente e ela está eu acho que se aquilo ali for a fila tá parecendo a fila do SUS ó tô cheia de gente gente, desistimos da nossa vida estamos aqui no chão estamos esperando estamos esperando a brisa eu já tô imaginando eu no show do Hermes vai ter vlog aqui também, viu show dia 6 então depois do dia 6 dois dias dois dia 6 e dia 14 é, acho que dia 14 mas enfim, vai ter vlog dos dois então você que tá acompanhando aqui, né, Beth gente, sendo que a gente tá namorando eu vou fazer uma namorada com dinheiro gente, olha isso aqui é de Round 6 eles recriaram os jogos aqui é aquele do Cabo de Guerra gente, a entrada aqui do Netflix do Round 6 olha que top gente, e aqui? a Vandinha e a mãozinha ai, eu tô amando gente, eu tô assim aqui, ó eu corro, eu olho, eu corro eu olho olha, da Disney eu tô amando, gente eu tô passando, ó olha, gente o stand, standard da Fanta olha isso aqui meu, que lindo tem aquela máscara preta tem aquela máscara preta tem que ver, deixa eu dar a volta olha ele ali, ó vai, Letiz força, força, força vai, 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 vai vai, Letiz oi, 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 oi oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi oi muito bom, muito bom mas É! Ah! Mano, muito top Muito, muito top Gente, acabei de perder o meu broche Meu botão Do hobby, com a bandeira do Brasil Eu tô vendo o seu acho Gente, já refiz todo o caminho Não achei Quero saber o que pegou, entendeu? Com o meu hobby brasileiro Que eu já casei E nada Gente, esse broche tá guardando há mil anos Aí quando eu tirei ele de casa Eu perco O que pode Gente, alguém apareceu aqui, ó Tá trabalhando lá na Globoplay E eu já vesti aqui no chão Pai nessa chão, ela só vai bater a duas horas E não anda Gente, eu perdi meu broche Mas enfim Gente, finalmente estamos perto Nem acredito, estamos aqui Mas tá um pouco Tá um pouco Gente, a Lorelai Fox ali Fazendo o entretenimento dela Gente, e viva o Dorama Vocês viram lá? Vocês viram lá em cima? Olha galera Vou baixar o jogo do Brasil aqui na Globoplay Hello O Ex é nosso, meu filho O Ex é nosso Gente, são 13h38 Estamos aqui desde a meio-dia Quer dizer, desde a meio-dia e onze E ainda não conseguimos entrar Mas eu tenho fé Estou a exatos Três horas e quarenta Não, três horas e quarenta Não, três horas e quarenta Vai dar quatro horas Eu ainda estou aqui Gente, pera só agora Quatro horas A gente está quatro horas na fila Após quatro horas A próxima rua Eu nem estou acreditando Ainda faltou uns trinta minutos Pra gente entrar Mas a próxima é dois Eu estou muito emocionada Eu não acredito, meu Deus Gente Chegou a minha hora Depois de cinco horas Dessa choça Eu não acredito Não, posso abrir aqui? Se eu entrar agora eu vou desmanhar Se eu entrar agora eu desmaio, hein Se eu entrar agora eu desmaio Vai, gente Ai, ai, ai Eu nem acredito Eu estou entrando Eu entrei Depois de cinco horas Nossa, eu não acredito, cara Eu estou chocada É, seus dedos não vão dar nada mesmo Mas eu sei Olha só Te dei comida Te dei uma casa Te ensinei tudo que eu sabia para mim Para você me frair Você já tirou muito de mim Aqui Vocês terão a oportunidade de sair com um grande clube E como é que a gente pode confiar em vocês? Todos nessa sala aceitaram estar aqui Como vocês já sabem Jogamos um jogo lindo E somos um final E que grande o prêmio é esse? O prêmio se acumula ao fim de cada desafio Quem não quiser jogar Avise imediatamente Eu estou chocada com gosto Eu estou aqui, gente Depois de cinco horas Eu nem acredito que estou aqui dentro Estou apaixonado de emoção Seguro Five hours E eu estou aqui Estou me entrando, gente Estou me entrando E vocês, para cá? Oh, meu Deus Ai, que foco Há blocos de vidro comum E blocos de vidro temperado O vidro temperado é resistente o suficiente Para aumentar o peso de até duas pessoas Já o vidro normal Se rompe se tiver uma única pessoa em cima Ai, que medo, cara Você esperança de ligar qual dos dois blocos é feito de vidro temperado Para pisar apenas neles E então cruzar até o outro lado da ponte Gente, ela vai se jogar, ó Ai, que medo Nossa, Bruna Que com medo Gente, ela sumiu ali no meio Meu Deus Ela se afogou No meio dessa espuma Adrenalina Gente, olha Que legal esse cenário Gente, finalmente Depois de cinco horas Saímos Eu sobrevivi Ela morreu Se você não joga Ela ainda até morria Ai, agora eu tô aqui, ó A partir da foto Tem mouse O povo tá ainda com o controle do jogo Agora tá com o intervalo Tá 0x0 Como você Virem isso Agora eu vou poder mostrar melhor pra vocês As coisas aqui Gente Sou a baby girl Se você quiser o meu Gente, agora eu vou te dar a foto aqui, ó Ó a Pequena Sereia Mai Aê É, ele fez Gente, meia com o seu barrigo ou não é? Foi bem agressivo Não é? Tá vendo? Não é não Eu senti a senhora ver Caraca, você é tão fada, hein? É, ele soltou daqui Veja o que dá Apareceu a barriga O senhor é... Muito bem Matosado Olha a malenda Olha a malenda A gente ofereceu algum encosto Pra pessoa que mais... O que ele é? Peraí, gente Eu acho que é quem tá assistindo Não, tá conformada É o seu barrigo ou não é o seu barriga? Moça Aquele cara é o seu barriga? O pareca? E barba branca? Eu tô achando que é o seu barriga? Gente, é um... Gente, não era o seu barriga Eu não entendi nada Porque a gente confundiu Porque ele vai vir E falaram que ele ia vir hoje O cara é igual Eu falei O senhor vai ter talido Gente, sério Credo Todo mal Jesus Todo mal sai agora Credo que você está saindo de amor Sai, hein? Jesus Gente, agora Vemos aqui Nesse negócio do BBB De circulação virtual Gente, calma aí O Brasil perdeu Isso é um absurdo O dia que eu não assisto O Brasil... Ainda bem pra assistir, mano Você ia cagar essa garrafa aqui, ó Eu ia cagar logo você, não Brow Gente, vem aqui no mercado Olha o que que tem ali O roof O grande, gente Aquele dia que custa um milhão de dólares Vou até pegar na mão Quando eu peguei na minha vida Gente, até peso de tijolo Venha, desce daí Deixa eu te levar Pra comer um café Pra comer um café Te ouvir E tentar te convencer A vida é como a mãe Que faz o jantar E ouvir meus filhos Pra comer os vegetais Pois sabe que vai ser Gente, agora estamos indo embora, né Bruna? Estamos acabadas Acabaram sem bateria social Ela falou, você ainda está no pico Só que para até 5 da manhã Eu estaria aqui até 5 da manhã Mas olha gente, a imagem deve estar podre A câmera deve estar toda imunda Mas a gente está seguindo com isso aqui Tem multidão lá Tem multidão lá Tem multidão lá E a gente está seguindo porque a gente acha Que vai dar no metrô Então a gente está seguindo na fé Então se der certo Daqui a pouco eu volto aqui Gente, o metrô Isso se chama metrô de São Paulo Gente, agora eu estou aqui Na estação Esperando meu ônibus Agora é... Pera Fui ver a hora Agora é 10h49 da noite E eu estou esperando Quando eu chegar em casa Eu aviso vocês e encerro o vlog Vamos ver que horas eu vou chegar, né irmãos? Amém Gente, acabei de chegar em casa São 11h53 Estou morta Estou sem voz Entendeu? Porque lá era muito barulho Então de conversar alto Não percebe O meu ouvido está até fazendo Sabe? Quando você fica o dia inteiro Ouvindo barulho alto Então está assim Agora eu vou tomar banho Vou comer E vou descansar Gente, que eu estou morta O vlog então termina por aqui Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Se inscreve aí Curte E comenta aí o que vocês acharam Da Comic Con Se vocês já foram Se vocês foram esse ano Que ano que vocês foram Bipipopopó Enfim É isso Um beijo Tchau